E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael Arthur Hoje a gente vai jogar SNK vs Capcom Plus Junto com o meu pai Isso aí, gamezinho do Neo Geo É um hack run que a gente achou por aí Quem tiver 5 vitórias primeiro Você é o vencedor Então já deixa o likezinho, por favor, se inscreve no canal E bora pra luta Pessoal, agora vamos escolher nossos lutadores Eu já tô com um em vista aqui Cadê? Que é o Zero do Mega Man Cadê o meu? É nóis Tu tá aqui, ó Tu é o Azuzi, tu é o Mr. Bison, Sagat, Akuma Ryu, Ken Ah, vai de Ken? Acabou o tempo Ah Beleza Power Generator Room Vamos lá É o Ken contra o Zero O Zero Gremista E o Ken de vermelho Pessoal, já deixa o likezinho Se inscreve no canal Muito importante Dar aquela força Lembrando que quem Quem conseguir 5 vitórias primeiro É o vencedor dessa partida Eu tenho um histórico meio ruim Quanto o Arthur em jogos de luta Mas eu vou tentar reverter Hoje Ai Mas o Zero só apanha Zero Pode pular zero Ai, 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 ai Achei que eu que tinha Feito alguma coisa Ai, ai, ai Achei um chutezinho Que faz alguma coisa Ah, só com o chute Bate Ai, eu tô apanhando aqui Não, eu tô ganhando ainda Ai, ai, ai Bate, bate, bate Ah, o Zero é legal Mas ele fica só rodopiando Como é que faz se ela faz o especial Tô apertando Ixi, mano Não tá mais não Nossa, não me lembro Ah, não acredito Ah, mas tem mais um round Toma Se eu soubesse como é que se faz o especial Essas horas Já tá no máximo Mas já tá no máximo Tá, aqui Dá uma Vai, 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 vai Aí, deu um rasteirão Agora vai, vai, Zé Ai, ai Perdi o meu especial Será que tem um botão que fez Eu não vi Ai, Zero Ai, ai Ah, sério Eu acerto o especial Na hora que eu não acerto Vai, vai, vai Ah, se fosse o Mega Man Não dá pra segurar o tirinho Fica mais forte Ai, pode apanhar Foi Ah, sério Quando eu Ai, agora vai Que isso Olha ali Tu virou bonequinho Tu não me acerta Não, mas vai agora Finalmente Virou um bonequinho Não conseguiu acertar Olha ali Achei uma pistolinha Quer dizer, achei não Só fica agachado Eu que eu já sou pequeno Não, é que tu só fica agachado Vai, vai Ae, espadaço Beleza Ah, faltavam dois segundos Venci, agora vamos ver o terceiro round Como que eu faço o especial Sei lá Perto do meu teu O gel clássico O original é mais fácil Porque ele ia com as alavanca Então a gente fica Esse aqui já descontrolou ali É mais difícil de fazer alguma coisa que preste Vai, mano Ganha pelo menos uma Nem que seja o primeiro Vai, vai Para de apanhar a zero Ah, os blocos do Ken sugam bastante É, é, é Ah, é Ah, pera aí Esse aqui não pega nada Vai Toma Não é, tu achou o Hadouken Essa, amiga? Nossa, eu tenho lá Essa espadinha E eu tenho uma O Hadouken Olha ali Toma A pessoa Mais um Mais um Mais um Mais um A pessoa A pessoa Aí A Pelo menos de zero Eu não vou perder Pessoal Tá bom Vamos lá, aperta os Star Chakes, aí show! Here comes a new challenger! Tá, eu mantenho meu personagem? Tá, eu tô só esperando. Escolhe aí quem vai... Opa! Dimitri? Nude Place, lugar pelado. Aí o Zero, como ganhou, ele continua. Ela, né? Ai, me salve! Partiu então! Dimitri, ele é se não me engano dos Dark Stalkers, né? Alguma coisa assim. Ele é um vampirão. Olha aí que ralado! Pena que vai morrer! Ai, caramba! Vai Zero! Nossa, Zero tá tomando um pau. Ai, queria só fazer um especial. Um só pra deixar o vídeo melhorzinho. Pessoal, já deixa o likezinho e se inscreve no canal. É muito importante dar aquela força. Quem puder... Ai, caramba! Tô falando e apanhando. Quem puder se inscrever no Aula de História da Web também, eu agradeço. Pessoal, se inscreva no canal. Se inscreva no Aula de História 3.0. Aula de História na Web. 3.0. Dá aquela força que eu te morri. Certo? Vamos dar aquela forcinha. O Aula de História já tá com quase 510 inscritos. Vamos ajudar a chegar nos 520, 530, até os 600. Rapidão! A meta é 700 até o final do ano. Quem puder ajudar, eu agradeço. O RetroGames.br já tá nos 2100 e poucos. Já tá numa base boa. Então não vou ficar chorando na inscrição. Quem quiser se inscrever, sempre é bem-vindo. O likezinho valoriza bastante o trabalho. Quer dizer, trabalho. A gente tá aqui brincando, né? Mas faz parte do conteúdo do canal. Gamezinhos antigos. Pra diversão. Pra família, né? Aqui ó, pai e filho jogando. Francesquinho, nosso cachorro ali só assistindo. Mais dormindo que assistindo. Se você tiver alguma sugestão de vídeo de game antigo. Mega, Master, Nintendo, Neo Geo. Manda pra gente nos comentários que a gente vai dar uma procuradinha. O Demitri vai pro saco enquanto isso. Quem puder sempre colaborar. Volta e meia tem uma livezinha. Provavelmente até agosto. Até agosto a gente não vai ter live. Mas a gente já tem bastante lives de Pokémon FireRed. Vamos pra decisão. Terceiro round. Ai, caramba. Tô só apoiando. O Demitri agora tá tendo uma certa vantagenzinha sobre o zero. Ah, contra-ataque. Que beleza. Tá, agora estamos reequilibrados. Para de fugir. Ai. Ai. Ai, o que foi isso? É que eu bato nele. Ai meu Deus. É que eu, quando eu bato nele ele some. Ai, eu sou pequeno. Tu não me acerto. Ó, dá aquele soquinho. Não, peraí. Fica de pé. Dá aquele soquinho. Não, de pé. Não, o malandro. Eu quero mostrar que eu não me acerto. Ó. Ó, viu? Eu sou pequeno. Tá, agora já me tirou bastante vida, né? Ai, caramba. Fiquei burned, tu viu? Ai, caramba. Vai zero, vai zero. Não, agora já. Agora peguei o ritmo. Para de dar carrinha em mim, é falta? Carrinha é falta? É. Ai, 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 ai. Ai, mano. Carrinha, enquanto eu te bato aqui... E tu tá no canto aí, né? Aí, agora vai. Agora vai. Agora vai. Ah, zero. Foi o zero à esquerda. Perdi. Agora o Dimitri tá na mão, né? Dimitri. Agora o próximo. Vou escolher. Here comes a new challenger. Vamos escolher. Vamos dar uma olhadinha nos personagens. Vai com o velhão. Vai com o velhão. Não, vou ir com a Sheik. Ih, perdi. É, porque mulher em jogo de luta geralmente é complicado de ganhar. Agora vai ser a... Como é que é o nome? A Sheik? A Sheik. Contra o Dimitri. A Sheik contra o Sheikão. Ó, ela tem umas lâminas. Eu não conheço os personagens. Mas é bem legal. Pelo menos o visual do... Oh, caramba. Pelo menos o visual do jogo... Ah, tu perdeu as batalhas erradas? Eu não conheço batalhas não. O visual do jogo é bem maneiro. É, eu já percebi que eu escolhi o personagem errado. Porque essa... Porque essa... Porque ela tem uma espadinha legal aqui. O ruim é acertar. Ó, o Arthur já começou a causar pelonzice dele. Ah, ó. Tá bom. Pelo menos eu já ganhei um. Cada um ganhou uma. É isso. Vai, moleque. Fala alguma coisa. Arthur. Tem que pedir like. Ah, não te ganhei. Pessoal, não deixe de... Não deixe. Deixe o like, né? Não esqueça de deixar o likezinho no canal. Muito importante. Dá aquela força. Vamos valorizar a brincadeira saudável de pancadaria louca aqui de pai e filho do Neo Geo. Ah, agora vai. Ah, um hit, um hit, um hit. Nossa, os golpes não dão pra nada. Ah, o boneca aí tá morrendo e não faz porcaria nenhuma. Deve ter pegado o velhinho mesmo. Ela lembra a Psylocke de Zack's Man. Olha, eu tô bêbada. Olha se ela fica parada, fica parada. Eu tô bêbada. Uuuuuh. Fiquei apadado. Ó, faz bom. Arrgh, meu irmão. Acabou o tempo. Alguém. Não, eu que perdi. Ah, que lindo. Ah, Sabelão. Agora Sabelão. Eu vou te pegar desse jeito e tu não vai nem conseguir reagir nenhuma vez. E não consegui nada de vida. E ele não deu dois tapas de vida. Ah, velha. Faz alguma coisa, velho, inútil. Ah, o Arthur pegou esses personagens apelão aqui. Agora é ruim de pegar dele. Eu me lembro quando a gente jogou... Quem não assistiu, pessoal, assista o Street Chaves. Ele pegou a Dona Florinda e ficou com aquelas apelãozices de chutinho. Não consegui ganhar uma dele. Eu sou muito bom. Tem muito apelão. Olha que velho. Aqui, ó. Vou dar só nas capoeiras. Ai, para de apanhar, mulher. Capoeira de apelão. Vai apelar. Aí, ó. Para não, ei. Para não, ei. Para não, ei. Para de apanhar, mulher. Mas que... Ai, é. Combo de três hits. Não suga porcaria nenhuma. Combo de quatro hits. Só apanhar. Ai, eu preciso de alguém que ataque de longe. Ai, eu fui pro saco. Preciso de alguém que ataque de longe. Esse carinha aqui é meio complicado. Dmitri. Vamos lá. Here comes a new challenger. Preciso de alguém que ataque de longe. Ó, o pessoal do Street of... Como é que é o nome desses bichos aqui mesmo? King of Fighters aqui, eu não sei... Vai de Rio mesmo. Vamos no clássico aqui porque eu não conheço esses outros personagens. Vamos tentar... Achar um Hadouken perdido aqui. Está aqui na florestinha. Vampiro, não sei o que, não sei o que. Cadê que eu... Opa! Olha só quem eu achei. Tec, tec, tec! Tec, tec, tec! Tec, 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 tec! Vamos apelar para a técnica milenar de... De botar... Ai, caramba! De usar a camisa no dedão. Para facilitar as meia lua. E aqui ó. Tá, agora eu vou ter que apelar. Ah, te achei, mano. Achei o Hadouken perdido aqui em algum lugar. Ah, vou ter que apelar. Ae, Hadouken! Ah, não! Achei o Hadouken Mega Ultra Power Plus especial ali. Agora tu vai sentir a minha fúria. Fúria! Aí! Aí! do que... Ahhhh, não vou... Tô desesperada. Tô desesperada. Vai, vai, pare de dar rasteira e dá o ataque, pô! Ai, meu Deus. Tá dando meus dedos. Pai, dá o... O Flyme Tower! Ae! Ah, meu Deus. Eu tô doendo, peraí. Agora vai. Ai, pare de bater. Ai, faz Mega Hadouken. Ai, eu não lembro se é pra frente e pra trás. Ai, vai, 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 vai. Ai, eu errei. Toma. Ai, já achei. Achei meu especial. Ai, mas agora aqui ó. Aqui a velha Tunk. Ai, eu errei todos. Ai, Hadouken. Hadouken. Agora que podia fazer aquele Hadouken Mega Ultra Power. Vai se tem um Warmbler. Eu tô tentando fazer alguma coisa, mas não merece. Faz um Mega Hadouken especial Ultra Power Mega Power. Ai, quem? Nem vi. Aperta as defesas de trás ali pra poder vir em ficha. Ai, calma agora. Escolha o teu personagem. Eu sou o Ryu. Pessoal, se vocês tiverem ouvindo muito... É porque a gente tá... Tá batalhando. Então primeiro eu tô com os controles pra depois atacar o pessoal. A Mai. Personagem do The King of Fighters. Bem cheio. É, não é só porque a menina é bonita, hein. Ela é forte pra burra. Tanto que tá sempre nos games do The King of Fighters. Ah, acertei finalmente. Nossa, foi meio vindo. Beleza, acertei finalmente um ataque, um Hadouken Special Ultra Plus. Pessoal, já deixa o likezinho. Essa não é muito fraca. Ah, vou dar só. Olha isso. Aqui, ó. Vou dar só de Hadouken. Mano do céu, que mulher fraca. Não é que ela é fraca. É eu que sou muito bom. Ai, cara. Então. Ae, tá no chão. Já era. Primeiro round foi. Fiu apelando. Mas tem mulher. Mas é um esporte. É esporte. Não é agressão física. É esporte intergêneros. Dá pra dizer assim. Campeonato intergênero. Faz um especial. Faz um especial. Faz um especial. Ah, quer saber? Vai apelar. Vai apelar. Vai apelar. Vai apelar. Vai apelar. Caramba. Hadouken. Nossa senhora. Ai, pode me bater. Posso fazer uma coisa? Não, não vou bater em ti. Ai, não vai. Hadouken. 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 Eu mandei fazer o Hadouken. Ah. Agora vai. Agora vai. Vai de chute. Ai, cara. Ai, cara. Vai bater em cima. Ai. Ah. Vamos lá, pessoal. Tá 3 a 2 pra mim. Mas esse aqui, ó. Esse aqui é tinhoso. Vai lá. Mete as fichinhas aí. Start. Escolhe. Here comes a new challenger. Mais uma partida. Agora vingança. Tem certeza? Tem bastante personagem diferente, hein. Não. Vai acabar o tempo. Deixa escolher velho. Escolhe o que tu quiser. 1, 2, 3, 2, 1. Xunli. Personagens mulheres são sempre complicadas. Beleza. A Xunli com a roupa... Com a tema da China, né. Vermelho e amarelo. O rio cloniforme sombrio dele. Ah, eu tô errado. Ah, beleza. Opa. Nossa, tu viu como ela pula alto? Não, ela é muito ágil. Ela tem... Acho que é ela e o Vega que podem se pendurar nos cenários. Ele pegou... Encostava na parede do cenário e pulava... Olha isso! Não, é muito ágil. Vai, caramba. Essa aí é a versão original da Dona Florinda que pegou no... Street Chaves. Olha aí. Só por isso que ela é tão ágil. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Toma. Ai, sai, sai. Vai. Ai, caramba. Tá disputado esse aqui, pessoal. Agora eu vou meter o Mega Hadouken. Mega Hadouken. Mega Hadouken. Mega Hadouken. Mega Hadouken. Ah, foi o Hadoukenzinho. Ai, caramba. É o irmão mais novo. Ela é muito rápida, mas aqui ó. Agora já. Ai, para de bater. É, eu te dei um Hadouken nos corno agora. Hadouken. 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 Ah, ela quer bater. Ah, caramba. Ah, para, 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 para. Ah, vai, 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 vai. Perdi por tempo. Ah, vai, vai. Ah, não acredito. Ah, droga. Perdi por tempo. Ah, ela é muito rápida. Vamos lá. Pessoal, já deixa o likezinho, se inscreve no canal. Começou a penuzice, ó. Parece que a... Parece que está saindo um troço, ó. Agora eu vou te meter um Hadouken nos corno. Opa, não era esse aqui que eu queria. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Agora vai. Ae. Eu quero ir para o outro lado, assim ó. Ai, agora vai. Agora é só meter aqui ó. Agora eu vou na... Na manha... Na manha da rasteira. Boadeira, rasteira. Aqui ó. Baldeira, rasteira. Sai daqui. Sai daqui. Agora... Agora eu só espero que eu voltei. Eu joguei aí. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vai, luta especial. Ali... Ah, não. Aí ó. Beleza. Só espera que eu voltei. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Se agacha. Se agacha. Não tô metade da luz que tá agachado. Ah, vamos lá. Terceiro round. Pessoal, não esqueçam que vocês tem que deixar o likezinho. Se inscrever no canal, é muito importante. Olha ali. Ah, fala sério. Foi eu que usei. Não fui eu? Não, o meu seio... O teu seio vermelho. Sim, o meu seio... Ah, acertei. Ah, acertei. Ah, só isso? Ah, fala sério. Ah, acertei. Ah, acertei. Agora eu venho acertar. Dez, nove, oito. Ah, já era. Morreu. Cinco. Quase. Ah, caramba. Ah, não acredito. Não acredito. Não acredito. Perde pra isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Ah, que sacanagem. Três a três, pessoal. Tá disputado hoje. Merece o like, né? É. Tá disputado. Vamos lá. Here comes a new challenger. Vamos escolher agora o Fred Krueger aqui. O Shoi. O Olho Shoi. Green of Forest. O verde da floresta. Oi. Eu tô com um projeto de Fred Krueger japonês aqui. Oi. Oh, eu sou bem rápido. Nossa, apertando os botões certos também acho que fazer alguma coisa. Opa! Broca furadeira. Ataque do carrinhato. Tic 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 tic. Tô brincando, brincando que nem estou quase morrendo. Olha o pau ali. Olha o pau ali. Olha o pau. Olha o pau. Ah, não. É sapatinho. Chica no pau de pau. Eu quero sempre sair do carrinho, filho. Aí. Eu dou umas agarradinhas e os braços dele são muito curtos. Ai, minha teta, tá futado. Vem cá, vem. Eu vou te cortar, eu vou te cortar. Tic 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 tic. Agora é só esperar que é bom o teu, ver eu que ganho, que eu tenho mais vida que tu. Não criei ver essa era. Ai caramba. Possei. Agora eu não ganho de novo. Ai, ai, ai. Não vai não. Foi um quadrado. Caramba. Não, 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 não. Eu sou muito pequenininho. Especial, especial, especial. Não, 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 não. De novo não. Vamos lá. Vamos. Vai dar empate. Ah, certo? Ah, que sacanagem. Olha, meu bonequinho ali é prático. Ele vai ali e já te dá na cara. Peguei tua técnica. Não, eu sou muito mais rápido. Tô te ganhando também. Olha, te ganho por cima e por baixo. Para, para. Para, bicho. Tá vendo. Agora vou fazer um especial, entendeu? Vai dar retrocuradeira no Mega Power Plus. Agora faz uma coisa de chapéu. O que? O que é? O que é? É verdade, né? Tá, tá. Agora é só esperar que eu mal o tempo. Ah, não. Ficou só me defendendo, ó. Guilherme, amor. Estratégia maligna, sou pequenininho, tudo no meu peito. Ah, para de fugir! Ah, faz parte. Chorão, só porque tá perdendo. É, mas agora eu vou ganhar. Vai empate. Mano, especial, 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 vamos! Calma, calma. Agora vamos para o terceiro round. Ele é uma luta especial? Claro, é. Como é que vai ser ele? Beleza, vamos lá, um minuto. A pancadaria corria solta aqui e o pessoal já deixar o likezinho e se inscrever no canal, é muito importante. É difícil de acertar no que eu não acerto com as garrinhas, tudo bastante. O ruim é acertar. É só esperar que acabou a pão. É uma coisa também. Não tá não. Ah, ele é. Vai! Shoi! Ataca ele! Tá. Aí, caramba, dá jato. Bom que esse ataquezinho é que ele suga mais, mas é ruim de acertar. Aí, eu ganho. Ah, caramba! Ah, caramba! Ah, caramba! Ah, caramba, mulher! Ai, para, 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 para de acertar. Ah, é um pouquinho de vida. Ai, caramba, sai, 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 tá acabando também. Agora só um ataque já. Te matei. Ah! Consegui! Ah! Ah, roubado. Ah, foi o último de vida. Tá que start aí, vamos para a luta. Quatro para mim e três para o Arthur, hein. Vamos lá, pessoal. Ah! Ah, ela vai apelar para o Dmitry. Esse aí foi ralado de ganhar. Vamos lá, Thread Kruger contra Vampiro. Vamos lá. Shoi! Ahem, desculpa. Show contra o Dmitry. Ai, 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 ai. Ah, os walkers desse aí sugam mais que dá churri. Ah, acabou que a gente fosse ver o Dmitry. Ah, só queria fazer um Hadouken desse velho aqui para ver se... Opa, olé. Não tem Hadouken? É, um walkzinho, sei lá, alguma coisa que ele tiver. Olha quantos de vida que o Tuxa me tirou e tudo está entrando em algum walkzinho. É? Estou tomando vários Tabeth aqui. Ah, meu. Tem que usar os L1 e os R1 que são os ataques que sugam mais. Mas não, eu estou morrendo! Vamos lá. Pessoal, se vocês acham que eu já vou terminar aqui a sequência, já deixa o likezinho e se inscreve no canal aí. Muito importante, dá aquela força. Né? É. Se vocês têm sugestão de jogos ou querem que a gente refaça algum jogo. A gente já fez o... Ai, caramba. Final Fight 1. Não, Final Fight 2 a gente já fez. Ou foi o 1. Agora não é. A gente já fez o Super Nintendo. A gente ainda não fez o Street of Rage. Street of Rage. Mas uma hora a gente faz. A gente começou também em vários jogos de Neo Geo. A gente tem a nossa série de jogos aleatórios. Quem puder dar aquela forcinha e se inscrever no canal. Dá uma conferida na nossa playlist antiga. A gente agradece. A gente tem jogado bastante coisinha. Quem gosta de Clash Royale. Tem bastante gameplay de Clash Royale. Às vezes nem só partida, mas algumas aberturas de baú. Eita. Umas aberturas de baú. Também temos o nosso clã. O Retro Games BR 3.0. Ele tá indo meio cheio. Mas dê uma conferida. Quem quiser entrar e brincar. Sendo participativo e doando cartas a gente aceita. O que mais? Vlogzinho. Todo domingo tem um vlogzinho. Não sei se essa semana vai ter, tá pessoal? Essa semana aqui. Essas últimas semanas tem tido vlogs bastante maneiros. Falando de animes. De séries. De filmes. Personagens. Vilões. Heróis. Games. Então assim ó. Conteúdo bastante variado pra vocês. Quem puder se inscrever no canal. Eu já falei. Eu agradeço. Todo mundo que tá aqui rodando pelos comentários. Pessoal. É parceiro do canal. Quem tiver linkzinho. Dê uma conferida ali na descrição do vídeo. Coloque em mostrar mais. Dá uma olhada nas nossas redes sociais. Facebook.com. Facebook.com. Barra. O meu. Facebook.com. Barra. Retro Games BR 3.0. E aula de história na web 3.0. No Facebook. E o YouTube também nos dois canais. Agora vamos pra decisão. Tá 4x4. Quem fizer ganha. Quem vencer. Vencer. Eu vou pegar esses. Não. Vou pegar o gordão. Ah. Que que. Esse aí é o terremoto. Só do peso da banha. Vamos lá. Mas eu sou fantástico. Olha o meu tamanho. Mas o nome é certo e eu sou fantástico. Mas eu devo ter. Acho que uns 3 ataques eu já te mato. Quer ver? Vamos ver. Um. Ah certo. Vai terremoto. Terremoto não acerta. Nossa senhora. Ai. Ele é muito lento. Para de apanhar bicho. Ah. Vai pra trás. Aí. Vamos lá. Ai. Ele já treme a tela. Nossa senhora. Ai. Morre. Olha ali. Ai. Faz o ataque. Ah. Bicho demora muito fazer o ataque. Pão sudo. Olha aí. Ficou brincando que a corrente está apanhando. Não acerta. Ah. Também mora. Aí. Especial. Ah. Sério? Taque de banha. Taque de banha atômica. Acerta essa banha dele. Acerta essa banha dele. Acerta essa banha dele. Acerta essa banha dele. Põe. Ah. Os ataques dele sugam bastante. Mas eu não acerta. Quer dizer. Não acerta não. Ele não faz os ataques. Ele demora muito. Ah. Vai. Vai formando. Levanta. Levanta. Ataque de banha. MC. Eu sou muito bom. Eu tinha que fazer uma grande coisa. Pegando um personagem. Pessoal. Isso foi a nossa jogatina de SNK versus Capcom Plus. Do Neo Geo. Certo pessoal. Se inscreva. Deixa aquele likezinho muito importante. Da aquela força. Vídeozinho bacana. Te jogou bastante. Te divertiu né. É. Se inscreva. Já falei milhões de vezes. Deixa o like no vídeo. Muito obrigado pela atenção pessoal. E tchau. Tchau.